Conheça Marcos Luiz dos Mares Guia, cientista mineiro, nascido em 1935, que colocou o Brasil na vanguarda científica. Mares Guia se formou em medicina, mas nunca clinicou, pois a pesquisa sempre foi sua paixão. Em 1964, ele foi para os Estados Unidos fazer um doutorado em bioquímica. Lá escreveu uma tese sobre a cinética de enzimas, que são as reações químicas presentes nos organismos. Convencido da importância da independência científica e tecnológica do país, em 1967, Mares Guia fundou com outros pesquisadores o curso de pós-graduação em bioquímica no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. O ambiente propício e a interação com os alunos deram origem, apenas quatro anos depois, à Biobras, a primeira empresa brasileira dedicada à fabricação de enzimas. O médico Mares Guia se preocupava com os diabéticos, que precisam de injeções diárias de insulina para sobreviver. Naquela época, a insulina usada no tratamento era tirada de bois e porcos. E, embora fosse semelhante à insulina humana, não era tão eficaz e podia causar reações alérgicas. O cientista, então, iniciou com sua equipe a busca por um método que usasse um componente humano como base. A resposta veio em 1990, com a insulina recombinante, fruto de um processo inovador, onde DNA humano se recombina com o DNA da bactéria Escherichia coli, que passa a produzir insulina humana. O novo método, mais seguro e mais rápido, leva apenas 30 dias, contra 90 dias no método tradicional. Mares Guia sabia que avanços científicos só seriam possíveis com financiamento ininterrupto à pesquisa. Assim, foi um dos criadores da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais e atuou como presidente do CNPq. Além disso, foi eleito membro titular da Academia Brasileira de Ciências em 1970. A invenção de Marcos Luiz dos Mares Guia melhorou a vida de milhões de diabéticos e fez do Brasil líder na produção de insulina humana. Seguindo seus passos, hoje os pesquisadores brasileiros buscam a cura da diabetes por meio do transplante de células do pâncreas. Viu só como a ciência tem o poder de alavancar a economia de um país e a qualidade de vida da sua população? Ciência gera desenvolvimento. Compartilhe essa ideia! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto